A consequência é essa, cadeiras vazias e linha de produção parada. O pessoal hoje está em casa por conta da falta de componente que não tem chegado para a produção, causado por dois sintomas. Um, a falta realmente está ocorrendo no mundo, e o segundo hoje, que a gente está sendo ainda prejudicado pela greve da receita, que quando o componente chega, qualquer problema que dá na receita, não tem prazo para se liberar. O pessoal está nessa, que eles chamam de operação padrão, que aí fica, trabalha de assim, de anão, às vezes não trabalha. E como o nosso produto, no pensamento deles, não é perecível, a gente fica sempre por último nessas liberações de material. O componente hoje só é fabricado fora do Brasil, então você não tem nenhuma fábrica nacional. Então a gente tem que importar esses componentes para fazer nossos produtos aqui no Brasil. Aqui são fabricados dois tipos de produtos, rastreadores e dispositivos para tecnologia IoT, que conecta objetos à internet. Essa máquina, que foi desligada, monta as placas eletrônicas que serão instaladas nos equipamentos, mas sem esse processador, ela fica incompleta. E até que a peça chegue na fábrica, o material vai sendo colocado no canto, fica estocado, aumentando o prejuízo. Não tem previsão. Nós já tentamos ir lá, já fizemos, conversamos com algumas pessoas da receita, simplesmente não tem prazo. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, 72% das empresas que dependem da importação de peças eletrônicas estão sendo afetadas pela lentidão no desembaraço das mercadorias nas alfândegas. Em Santa Rita do Sapucaí, 186 fábricas enfrentam dificuldades desde o início da pandemia. Os empresários ficam pagando depósitos das suas mercadorias lá na duana, diário, tem um custo elevado para as empresas, e a matéria-prima não chega na linha de produção. Então, para a produção. O que acontece é que os empresários estão sustentando o custo diário, o custo semanal, o custo mensal, da empresa no seu capital de giro. Essa indústria produz aparelhos para segurança eletrônica. No mês passado, só nesse setor, um turno já foi reduzido. Agora, a linha de produção inteira está parada. Trabalhariam por aqui 12 pessoas em três turnos para produzirem, em média, 28 mil componentes por hora. A gerente está preocupada. Ela conta que 40% da produção está parada. E há meses está com 300 mil dólares em insumos presos na Receita Federal. Para você ter uma ideia, essa carga que está parada no Porto Seco, nós fizemos o pedido há um ano atrás. Fizemos o pagamento no mês 4. E ela chegou no Brasil no mês 5. E está até agora parada lá, sem desenrolar essa situação. Além do prazo com o cliente, a outra preocupação é com os funcionários. Os que não estão por aqui ganharam férias forçadas. Por enquanto, nós tivemos o argumento de poder dar férias. Mas se a situação não se resolver, o que nós podemos fazer? Os que continuam na ativa não estão tranquilos. Faz cinco anos que a Luciana trabalha aqui. E está com medo de ficar desempregada. É um momento muito complicado que a gente está enfrentando hoje, né? Porque é uma insegurança bastante, bem, muito grande, né? Porque a gente trabalha, a gente depende do serviço, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Então, é bastante complicado para a gente. Em nota, a Receita Federal informou que os auditores seguem mobilizados contra o corte de 50% no orçamento e para que sejam realizados novos concursos para a contratação de pessoal. Então, vamos lá.